A série mais cara já produzida. Com o fim da greve dos roteiristas, as séries e filmes voltaram a serem escritos e filmados, e por isso, no vídeo de hoje, veremos qual foi a série mais cara a ser produzida. A série mais cara já produzida é a série Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, produzida por um dos maiores streaming do mundo, o Prime Video. De acordo com informações, cada episódio dessa série, que fez até um relativo sucesso, custou cerca de 58 milhões de dólares por episódio. E como foi feito 8 episódios, seu custo total é de 465 milhões de dólares. Além disso, até o momento a série possui apenas uma temporada, porém, pesquisamos e de acordo com alguns sites, a série foi renovada para uma segunda. Gostaram do vídeo? Assistiram essa série? Comentem o que acham dela, e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum outro vídeo de curiosidades. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.